Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo um tema. Vamos fazer e pedir para fazer isso, tá gente? Eu faço e não faço, né? Vamos ver uma previsão para os Hancoats, né? A gente vê muito Demes Demi, vê muito Giamman, Keren, Bursen, Handercel, que são os mais famosos, né? E o Coats, o Coatinho lá, né? Fica de lado. Então, vamos ver quais são as energias dele, vamos ver como é que fica a vida profissional e o relacionamento dele com a Demi. É claro que quando eu abrir a parte do amor e do relacionamento, indiretamente a gente vai estar dando uma olhada na Demi também, né? Então, porque o relacionamento dele principal é com ela. Então, vamos lá, vamos ver as previsões para os Hancoats, o que há de vir na vida deste boy. Boy da dona Demi, o que há de vir na vida deste boy. Vamos ver. Vamos ver as energias do ozhan, previsões para ele, estar por vir, vamos lá. É simplicidade. Eu não gosto de sacar. No Oxo não, tá? No Oxo ele fala de pouco, pouco, de pouco, de... Da pessoa, simplicidade, da pessoa, às vezes, ter que se acostumar, planejar algo de grande magnitude, mas não ter essa, essa... Como é que eu posso dizer? Não conseguir que as coisas aconteçam desse jeito, tá? Vamos ver. Previsão para o profissional de ozhan, ozhan, ozhan. Vamos lá. Profissional dele, previsões, vamos ver. Seis de paus. Hum... Vamos ver. O profissional dele tá legal, gente. Uau! Sucesso, sucesso, positividade, estabilidade, né? Muita mídia, tudo o que ele planejou aí, caminhando bem. Hum... Bom show de bola para o seu ozhan, tá? Vamos ver depois onde encaixa essa energia da simplicidade. Vamos embora ver no relacionamento, no amor. Vamos ver o o ozhan culte no amor. Como é que fica? Conhecer as previsões pra ele no amor. O ozhan culte tá torto aí, né, gente? Deixa eu ajustar aqui a tela, às vezes. Isso, acho que melhorou, né? Vamos ver o o ozhan culte no amor. Pulou aqui a rainha de copas. O o mundo. A papisa. E a rainha de ouros. Duas mulheres. Eita lelé. Deixa eu entender isso aqui melhor. Vamos lá. Nos relacionamentos. Eu vou... Aqui me diz o seguinte. Já entendi, mas eu vou tirar só mais duas caixas, só pra confirmar. Vamos lá, tá bom? Nos relacionamentos. Três de paus. E o dez de espada. Sim, olha só o que eu quero falar pra vocês. É... Assim. O relacionamento dele Com o Ademir, ainda vai passar por um bom período, tá? Um período aí onde eles vão tentar e tal. Mas a energia é que a Ademir se torne, sabe? Ela vai se fechando. Ela vai... Como é que eu posso dizer? Se interiorizando. Se desinteressando aí pelo relacionamento. Tanto que ela tá olhando pra lá, tá? E aqui fala, olha. O três de paus e o dez de espadas. Pode ser que eles... Que ele ache, ou que ele pense, ou que ele esteja inseguro da continuidade dessa relação, tá? Na verdade, o que eu vejo é uma energia de incerteza da parte de Ombus Han Kolt Em relação à continuidade do relacionamento dele com Ademir e Oslemy, tá? Não sei porque ele sente isso, mas lá no íntimo dele ele sente dessa forma, tá? Então, eu vejo o Ombus Han bem... É... Assim, temeroso, né? Pensativo. Achando que de repente não pode dar muito certo a relação. Vamos ver mais o que o Tarot nos traz sobre previsões para o Ombus Han. Seja na vida amorosa dele. Vamos lá, vamos ver. Ombus Han Kolt, vamos lá. As de espadas. Olha lá. Oito de copas, tá vendo? A morte. E a justiça do céu. A carta do corte, o quarto de ouro. Então, gente, vamos lá. O que eu posso dizer para vocês? É que ele pode estar, para o próximo ano, prestes a passar por alguma crise no amor, tá? Por isso é que ele achando, ó... Que nem eu falei. Ele inseguro da continuidade do amor. Pode ser que venha uma crise forte aí no relacionamento dele. Quem assistiu, tá assistindo esse vídeo aqui do Ombus Han, dá uma olhadinha no vídeo de hoje sobre a Demi Os Demi, onde eu falo que ela é um pouco entediada com a vida do relacionamento dela, tá? Um pouco entediada com a Demi, é que fala que ele acha isso, tá? Ele acha que ele não tem muita segurança, ele acha que alguma coisa pode vir. Ele tem incerteza sobre a continuidade do casamento, tá? Essa carta da simplicidade aqui fala que ele vai tentar resolver as coisas da melhor forma possível. Ele vai tentar... A simplicidade também fala de sinceridade, né? De pureza, né? De claridade. Então, ele vai tentar resolver as coisas da melhor forma possível na vida dele, tá? Ele tem muito medo de perder tudo que ele conquistou. A carta da simplicidade também fala isso. De tudo, de você ter tudo, de repente você perder e viver de uma forma mais simples. Então, o que ele tem em conquistão? Sucesso, né? Tá brilhando, tá? Depois que ele começou a se relacionar com a Demi, ele teve mais visibilidade, a carreira dele deu uma bombada, certo? E ele tem medo de perder isso e perder a mulher que ele gosta. Porque ele gosta da Demi, tá? Ele não gosta nem de perder ele, então... Mas eu vejo que inevitavelmente, ó, a morte... Oito de Copas, a morte e a justiça, sabe? Eles vão atravessar uma forte crise aí pro próximo ano, tá bom? Então, se é isso, tá? Quem assistiu também, tá assistindo esse vídeo, eu peço que você dê uma olhada no vídeo das marquinhas do rosto de Demi e Jan. Que saiu alguma coisa sobre Jan e Demi ainda poderem ter uma conversa, tá? Gente, tudo isso são energias, tudo isso são... Eu costumo dizer que a letra do Estarô é uma cuxa de retalho. É um quebra-cabeça. Uma hora você vê uma peça e você encaixa. Aí você não entende muito tudo. Aí depois vem uma outra peça e encaixa com aquela e você... Ah, podia ser isso. Entendeu? E as coisas vão se entendendo, tá? Por que que é assim? Porque um destino certo nunca tem, porque tem as nossas escolhas, tá? Nada é fechado nessa vida. O tarô não é sentença, ele é tendências. Por isso que ele vai de pedacinho em pedacinho, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.